No cruzamento das ruas Olegário Paiva e Senador Dantas, no centro de Mojidas Cruzes, ocorrem acidentes com frequência. Moradores e comerciantes do local vivem apreensivos. Sou comerciante aqui no local há 10 anos e sinceramente a gente está bastante apreensivo e bastante preocupado com o alto índice de acidentes que vem ocorrendo nesses três últimos meses. Nesta semana um homem foi gravemente ferido ao ser atingido no cruzamento. Você vê cada coisa como um rapaz que, nossa, o pé dele se apou, ficou sem o pé, coitado. Muita gente chorando, uma mulher distante bateu com tudo no poste que entraram, o carro vem com tudo de lá, bateu, jogou a mulher com tudo, a mulher distante, quase que perdeu a criança. Então você vê cada coisa que fica assustado. A moradora Leide Lima tem lutado para que as autoridades interfiram e assim sejam prevenidos outros acidentes no local. Vou fazer uma reclamação na prefeitura porque está direto. Depois que o SEMAI, né, diminuiu, tirou a lombadinha que estava aqui, dificultou. Então os acidentes é de duas vezes na semana que estão ocorrendo. Então é perigoso a gente que é pedestre atravessar também, os comerciantes. Mas a prefeitura pediu para que eu tirasse foto. Agora eu vou fazer uma baixa sinal de todo mundo e vou levar. Porque mesmo ele falando que não tem como, tem que haver, porque aqui está horrível, a gente está com medo. Os acidentes passaram a acontecer com mais frequência após mudanças na estrutura do cruzamento. Existia um sarjetão ou uma valeta, como é comumente chamado, e como também muito bem identificado com as placas de pare, O que acontecia? O motorista automaticamente, para não passar por essa valeta, ele instintivamente freiava. O que ocorre? Eles taparam esse sarjetão, deixaram no mesmo nível da rua. O que ocorre? O motorista, ele já vem desde o início da Senador Dantas, com mão única. Quando chega aqui nesta esquina, a visão dele, aparentemente, parece que ele continua numa total reta. Então eles estão passando aqui, não estão obedecendo a placa de sinal pare, estão adentrando na preferencial, que é o Olegário Paiva, e infelizmente agora a gente está vendo um ou dois ou três acidentes a cada três dias.